Olá, pessoal! Bom, para quem já começou o projeto no TinkerCAD, eu vou gravar esse tutorial, então, para vocês finalizarem, visto que amanhã é feriado. Então, eu vou criar a caixa acústica aqui, rapidamente, e mostrar a parte principal do projeto, que é você personalizar, você colocar a sua marquinha, no caso, eu pedi o seu nome, né? Então, ó, estou criando aqui, então, eu vou criar meu projeto e nomear ele, primeira coisa. Então, caixa acústica para o feriado, ó lá. Vou modelar aqui minha caixa acústica já para o feriado. Bom, essa caixa acústica, então, minha, eu vou fazer ela da forma tradicional aqui, vou aumentar ela, fazer ela bem mais alta, vou aproximar, e agora eu preciso colocar o falante, então, a gente viu que era com a esfera, né? Trago a esfera, eu alinho aonde eu quero que ela corte essa peça, então, ó, eu quero que ela fique aqui, né? E uso a ferramenta de alinhar, tá? Aqui, ó, alinho ela, centralizo. Lembrando que, nesse caso aqui, eu quero fazer uma caixa acústica, né? Com o orifício do falante. Então, transformo o que era sólido em orifício, a esfera, e agrupo, né? Quando eu agrupo, eu posso fazer o Ctrl G no teclado, ou clico em agrupar. Agrupei, eu fiz o primeiro falante, agora eu vou subir e vou fazer o segundo falante. Para o segundo falante, então, subo a peça também, eu não quero uma esfera tão grande, eu quero ela menor, né? Representando um Twitter. Então, eu clico aqui e modifico o tamanho dela. Em vez dela ter 20 por 20 por 20, ela vai ter 10 por 10 por 10. Escolho onde eu quero que essa peça corte a minha estrutura de novo, certo? Alinho ela na horizontal, ela vai estar bem ali centralizada, transformo em orifício, ó lá. Reparem que agora eu sei onde ela vai cortar a peça, eu posso colocá-la até um pouquinho. Pronto. Mais para dentro da caixa. Alinho novamente e agrupo. Agora eu tenho meus dois falantes posicionados, colocados ali, ok? Nessa hora, então, eu vou colocar o meu nome. Eu quero dar nome para esse, né, para essa montagem. Trago a ferramenta aqui em texto, né, descendo aqui, ó, vou colocar o texto aqui, trago, o texto vem para a tela. Coloco o meu nome ali. Então, ó, no meu caso, Bruno. Vocês podem colocar o nome de vocês ou o que vocês quiserem escrever, ok? Mudo aqui, escolho a fonte, posso trabalhar com outras fontes. Olha que legal essa daqui. escolhi o tipo da fonte. Agora, o que acontece? Se eu tentar colocar ela na caixa, ó, ela vai ficar em cima da caixa. Trago ela aqui, ó, e ela está posicionada sobre a caixa. O que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar aprender a usar a ferramenta de rotação, né? Esse é o intuito, né, dessa aula. Então, eu preciso rotacionar essa peça e ela está aqui, ó. Ela é uma setinha que fica aqui no cantinho, ó, que quando eu clico, aparece quantos graus eu quero rodar essa peça. Ou, se eu clicar nela mesmo, ó, ela já vai girar a palavrinha ou meu nome, né, aqui, ó. Então, eu girei ela em noventa graus. Eu coloquei meu nome virado para mim. E agora eu posso subir ele. Porém, ele está muito grande ainda, né? Então, o que eu faço é diminuir esse nome para poder encaixar na peça. Então, ó, agora ela chegou na caixa acústica. Eu vou colocar meu nome ali em cima, ó, na caixa acústica nossa. Mesma coisa, coloco ela dentro da peça e alinho ela na horizontal e aperto agrupar. Nesse momento, eu já tenho a caixa acústica com o nosso nome ali, ó, em alto relevo. Mas, Bruno, eu queria colocar as cores. Quem quer colocar as cores pode desagrupar o conjunto inteiro. Então, desagrupar. 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 Beleza. E aí, ó, eu tenho cada peça aqui as duas são são já como orifício mas eu tenho aqui cada peça com a sua cor. Então, eu posso modificar nessa hora. Eu quero que meu nome por exemplo, a caixa acústica vamos ver, eu vou colocar meu nome aqui em roxo e eu vou colocar a caixa acústica em verde. Quase as cores da mangueira aqui, ó. Então, olha como ficou agora. Eu vou de novo selecionar tudo vou clicar em agrupar e agora onde tem as cores eu clico em multicolorido sólido forma sólido multicolorido olha lá. Agora eu tenho a minha caixa acústica aí modelada nas cores que eu queria. É isso. Esse trabalhinho ele ficou então agora para apresentação semana que vem semana que vem eu quero ver vou ver trabalho um a um quero que vocês apresentem e também saber o que vocês tiveram dificuldade dificuldade ou não para a montagem dele. É isso, pessoal. Esse é o tutorial que eu queria fazer para vocês. Bom feriado e até a próxima aula. Tchau.